E aí galera, tudo bem? É música autoral. Essa música eu fiz, ela tava rolando no Rock'n'Roll. Aí eu tava no Facebook lá viajando, eu vi aqueles anúncios que o Facebook faz, aí tinha uma placa velha lá falando assim, não pare de ouvir Rock'n'Roll. Eu falei, cara, mentira. Eu tava vendo um evento, eu falei, puta, mano. Eu falei, mentira, eu vou fazer uma letra falando sobre esse anúncio aí, cara. Aí eu escrevi um novo desafio, vocês vão entender. E muito obrigado, é nóis. Vamos aí. Três, vai. Três, vai. Três, vai. A voz deixou mais jovem Ouvindo o Black Sabbath Um pouco do Pink Floyd Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Não sou pobreza Esse nosso velho orginho O mundo nos quatro estação Tempo é meu amigo Ouvindo o Black Sabbath Um pouco do Pink Floyd Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh 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 Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ouvindo o preguiçá-lo e o fogo do Big Floyd Valeu, muito obrigado. Thank you, Remarque. Amém.